O que é o Senhor? Por esta crise financeira, por esta injustiça que estou sendo acometido, por este desprezo, pela rebeldia do meu filho, pelo meu divórcio, pelo meu desemprego. Jesus, eu sei que o Senhor passou por um sofrimento atroz, vítima dos meus próprios pecados. Eu deveria ter sido humilhado e pregado naquela cruz, mas o Senhor escolheu morrer em meu lugar. Muito obrigado, Jesus. Antes da tortura do Calvário, o Senhor também pediu ao Pai que o livrasse do cálice daquele sofrimento, mas concordou em cumprir sua missão até o fim. A palavra afirma que há propósito no meu sofrimento. O sofrimento que eu e você sentimos hoje serve para nos tornarmos cristãos mais maduros, como diz em Tiago 1, 2 e 4. Serve para retirar do meu coração as impurezas do pecado e fixar o meu alvo em valores eternos, como está em 1 Pedro 4, versículos 1 e 2. Serve para estancar o meu orgulho, como está em 2 Coríntios 12 e 7. Serve para fazer com que eu dependa sempre mais do Senhor, como está em 1 Pedro 5, 6 e 7. Fazer com que eu dependa mais dos meus irmãos em Cristo, em 1 Coríntios 12 e 26. Para ensinar-me a confortar aqueles que necessitam ser confortados. Para aumentar a minha fé, como está em Hebreus 12 e 6. Para revelar-me a sua graça e dizer que ela é suficiente, como em 2 Coríntios 12 e 9. Glorificar o Seu nome, como está em 1 Pedro 4, de 12 a 14. Senhor Jesus, eu sei que o Teu poder é imensurável e que o Senhor pode modificar qualquer circunstância ou qualquer situação. Se for possível, por favor, passa de mim este cálice, Senhor. Nada é difícil demais para o Teu poder, pois o Senhor é especialista em realizar o impossível. Mas que não seja feito aquilo que eu quero, e sim a Tua vontade, Pai, que prevaleça. Eu sei que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que o Senhor tem todo o poder, e que nenhum dos Seus planos, a meu respeito, pode ser frustrado. Que eu posso confiar no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo agora. A maior certeza que tenho em minha vida, Senhor, é o Teu amor. Sei que nada pode me separar dEle. Sei também que um dia, o Senhor secará dos meus olhos toda a lágrima. Pai, eu quero colocar diante do Senhor agora, essas vidas, pessoas que estão com medo. Pessoas que estão amedrontadas, aterrorizadas pelas circunstâncias que estão vivendo. Pai, eu não sei quais são essas circunstâncias, mas o Senhor sabe. Pai, eu sei que a Tua palavra assegura. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Eu os protejo com minha mão forte. Que esta promessa, Pai, ganhe agora esses corações, de tal maneira que o Teu Espírito produza mesmo uma coragem celestial, uma coragem sobrenatural, Pai, e que a paz volte a reinar nesses corações. Deus, como é bom receber esse consolo através da Tua palavra, em saber que o Senhor está conosco nas horas boas e também nas horas ruins. E que o Senhor é bom o tempo todo. E que os Seus planos, Pai, são maiores e melhores que os nossos. Que nós possamos realmente, Pai, Te dar graças em tudo, Pai, e a todo momento. É bem verdade que no meio das tribulações, das angústias, Pai, temos pressa. O nosso coração fica aflito. Muitas vezes perguntamos, onde está o Senhor, Deus? Pai, mas que nós possamos entender que o Senhor já nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos entender, Pai, que o Senhor conhece cada sofrimento. E que o Senhor pode transformar cada momento de sofrimento e de dor em momentos, Pai, de amadurecimento e de fé. E que o nosso coração possa ser realmente aprovado aos Teus olhos, Pai, diante dessas tribulações. E que nós possamos perseverar em oração com alegria e temor no Senhor, Pai. Oh, Deus, que quando formos ofendidos, possamos realmente confrontar, Pai, aquele que nos ofende com amor. Que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, Pai, pedir mesmo um arrependimento genuíno. Que possa ser produzido em nós o perdão, Pai, e consequentemente a restauração dos relacionamentos. Pai, que nós possamos, a partir desta palavra, Pai, que está em Lucas 17, 3 e 4. Que a partir desta palavra, nós possamos reproduzir isso, Pai, em nossas vidas. Porque nós sabemos, Pai, que mais efeito tem aquilo que reproduzimos do que aquilo que falamos. Deus, quantas vidas neste momento aflitas, com filhos que estão longe dos Seus caminhos, esposas longe dos Seus caminhos, maridos, esposas. Enfim, Pai, gente que tem realmente que se arrepender. Nós queremos orar ao Senhor, pedindo mesmo a Tua misericórdia, o Teu favor sobre essas vidas. E queremos, Pai, pedir que o Senhor fortaleça os corações que neste momento carregam o fardo pesado, Pai. Que se sentem realmente afligidos e cansados. Que eles entreguem agora, diante do Teu trono, ó Senhor, este fardo. Oh, Deus, é verdade que nós possamos priorizar a nossa família, entendendo que tudo o que temos, Pai, vem do alto. E entendendo também, Pai, que é o Senhor quem dá o crescimento. E que o Senhor abençoa os Seus enquanto dormem, como diz a Tua palavra. Que nós possamos verdadeiramente, Pai, viver esta vida. Viver esta palavra. Viver esta realidade. E que o nosso coração possa estar em Ti e nos Seus projetos. E nós entendemos, Pai, que a nossa família é o primeiro ministério. É o primeiro projeto. Aquele que brotou no Teu coração para cada um de nós. Te agradecemos por esta direção. E pedimos, Senhor, para que possamos verdadeiramente nos doar mais ao nosso cônjuge, Senhor. Pai, que nós possamos verdadeiramente viver em prol da Tua palavra. Que demonstra de uma maneira clara o cuidado e o amor e a dedicação que devemos ter para com a nossa família. Pai, seja o marido com a esposa, a esposa com o marido. Que seja o pai com os filhos, o filho ou a filha com os pais. Que tenha verdadeiramente o mesmo intuito, Pai. De se doar uns aos outros para que a família tenha a paz desejada por Ti, para cada um de nós. Pai, precisamos de verdade, muitas vezes, relembrar, Pai, aquilo que éramos e aquilo que o Senhor já nos fez. E aquilo que nos trouxe até aqui onde estamos. Pai, nós Te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor imerecido, Pai. E queremos reafirmar a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Pai, queremos depositar diante do Senhor, Pai, toda a nossa esperança. Pai, nós queremos mesmo aquietar o nosso coração neste dia, Pai. Meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, neste dia. Nós queremos Te ouvir. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Nós oramos para que seja assim. Pai, temos percebido que o Senhor tem falado muito aos nossos corações com relação ao trabalho. E eu quero declarar, Pai, oportunidade de trabalho para este irmão e esta irmã que clama, Pai, por uma vaga. Que clama, Pai, por uma oportunidade de colocação no mercado de trabalho. Declaramos portas abertas para essas vidas, Pai. E que eles possam entender, Pai, que através do trabalho eles devem glorificar ao Senhor. Entendendo, Pai, que antes do trabalho vem o Senhor, vem o Teu reino. E ainda antes do trabalho vem a família. E que embora seja extremamente importante trabalhar, precisamos definir bem quais são as nossas prioridades. Deus, que nós possamos permanecer mesmo vigilantes, fazendo o bem e certos, Pai, de que um dia estaremos juntos de Ti, Pai, porque a Tua Palavra nos assegura isso. Quando no Evangelho de João o Senhor diz Depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam juntos também. Que esta palavra possa gerar no nosso coração a certeza, Pai, de que um dia, na eternidade, estaremos juntos. Pai, nos dê a capacidade de conduzir a nossa família, Pai, de maneira em que eles possam também estar preparados, Senhor, para o dia da Sua volta. E não só a nossa família, Pai, mas aqueles que nos cercam, aqueles que estão ao nosso redor, Pai, que possam ver através das nossas atitudes a forma de vida e preparação para este dia. Usa-nos, Senhor, de uma maneira especial para que outras vidas sejam alcançadas pelo Teu amor e, assim, se preparem para a volta do Cordeiro que venceu. E que esta palavra, uma vez firmada, possa gerar na nossa mente a certeza, Pai, de que quando buscamos o Teu reino em primeiro lugar, Pai, todas as coisas necessárias nos serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que o coração deste homem e desta mulher, Pai, que tem encontrado dificuldade em experimentar, Pai, da Tua provisão, possam, a partir de hoje, entender, Pai, que quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça, o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. A Tua palavra nos assegura isso, Pai, e nós cremos que a Tua palavra não muda. E cremos também, Pai, que toda promessa Sua se cumpre na vida daqueles que o temem. Pai, é verdade que os jovens têm enfrentado muitas, mas muitas, Papai, tentações, desejos pela paixão. Pai, nós queremos pedir agora que o Teu Espírito possa estar encorajando esses jovens, Pai, a fugirem, a realmente se afastarem da sedução do pecado. Pai, nós colocamos também casais, Pai, cônjuge, Senhor, que têm facilitado e ficado em locais, Pai, aonde o pecado é favorecido, aonde o convite é sempre eminente. Pai, que eles possam estar atentos e que o Teu Espírito os convença e que fujam, Pai, das paixões, porque entendemos que são redes de armadilha, Pai, prontos para destruir lares e famílias. E por isso nós queremos agora declarar, Pai, estes homens e estas mulheres livres desta tentação, Pai, porque fugirão pela Tua Palavra. Pai, eu tenho certeza que esta Palavra hoje vem ao encontro de muitos corações, Pai. Corações aflitos, corações angustiados, corações oprimidos, corações que têm sofrido, Pai, provas e injustiças. Pai, em nome de Jesus, que eles tomem posse desta Palavra, crendo, Pai, que o Seu plano é bom, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e que o Seu plano é perfeito para cada um de nós. E que todas, Pai, as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que nós possamos manter o nosso amor em Ti, Pai. Que nós possamos manter a nossa atenção e o nosso foco no Senhor, crendo, Pai, que no Seu tempo as coisas serão revertidas e todo o mal, Pai, se transformará em bem, porque é assim que o Senhor age para com aqueles que o amam. Nós cremos na Tua Palavra, Senhor. Esperamos em Ti e nos fortalecemos neste dia por este bálsamo que o Senhor lança sobre nós agora. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. E esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra a quem precisa. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, testemunho ou palavra de fé e ânimo para outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as atualizações. Deus te abençoe. E ative o sininho para receber as atualizações.